Fomos chamados até aqui a algumas casas na Avenida Campo Maior, porque a situação aqui é que policiais vieram atrás de pessoas que são envolvidos com o submundo do crime e, no entanto, bateram em residências erradas. Eu achei que era um avião que estava caindo, aí o meu menino acordou assustado, aí eu saí com ele. Aí ele disse, mamãe, nossa casa está aí sendo invadida, é para o bandido, mamãe. Aí eu saí correndo, mas ele, quando eu me espantei, eu me virei, ele disse, porra, porra, é polícia, porra, para aí, porra. Eu diga aí, moça, aqui é casa de bandido, não, meu filho não é bandido, nem nós somos bandidos, não. Eles entraram na casa de vocês? Entraram, é de entrar. Eles encontraram alguma arma, drogas? Nada, 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 nada. Olharam o panelo, olharam tudo, eles disseram assim, aqui está limpo. Aí vem torcer o barco do meu filho e eles mandaram para fora, diga aqui, ô filho. A senhora tem uma filha especial, né? Tem, está bem aqui. Essa mocinha aqui. Aí eu disse para ela. Ela já tem quantos anos? 14. Tem 14 anos de idade. E ela dizendo assim, meu irmão não é bandido, não, meu irmão não é bandido, não. Como foi que ela ficou no momento dessa... Ficou assustada, assustada, eu disse para ele. Até agora ela se encontra assustada. É, e eu também, ele pensava que eu ia morrer, eles ficaram com medo. Eu fiquei na situação difícil, sabia? A senhora ficou na situação difícil, que até eles mesmos, eles procuraram. Fiquei, ficaram com medo, deu, se acalma, você vai dar um treco, você vai morrer aqui, minha senhora, se acalma. Eu digo, ia torcendo o braço do meu filho, meu filho não é bandido, não, moço. Meu filho não é bandido, não. Eles vieram à procura do seu filho? Foi, é que é... Chamaram o nome dele? Foi, chamaram o Vinicius. E o seu filho já tem passagem? Não, nada, 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 tem nada. Nem por roubo, nem por droga. Já é daqui para a casa do amigo dele e volta cedo para casa. Todo mundo conhece, eu disse para ele, ó, eu trabalhei 23 anos, casa de gente rica. Hoje estou aposentada. A senhora tem quanto tempo que mora aqui nesse mesmo local? Quase 30 anos, moço, não aconteceu isso? Quando tinha essas coisas que eles andavam com a entrada de serviço? Isso aí, meu! Eles pediam com licença, deixavam e iavam tudo. A senhora não se importava se eles tivessem chegado e pedindo a senhora? Toda vez nós faz isso, toda vez, toda vez, quando é preciso. Pode entrar, nós trancamos a cachorra e vira lá no quintal, tudo bem. Uma coisa, eu estranhei ele, assim, daquele jeito e mandando eu vir para fora. Eu digo, eu não vou sair, torcendo o braço do meu filho, meu filho, eu não sou bandido, não. Cala a boca aí, porra, cala a boca aí, porra. Eu digo, eu fiquei aqui com meu filho, eu fiquei aqui, porque ele não é bandido. A arma dele ainda topou na minha perna, tudo com a ponta armada para a gente. Eu digo, eu fiquei aqui. A Maria acordou assustada, aí eu digo, eu fiquei aqui, vai para fora, eu digo, eu fiquei aqui. Aí depois me remexeram minhas coisas, tudinho, tá tudo lá, se quiser ver, tá em cima da cama. Aqui na região foram várias casas que eles fizeram aí esse trabalho. Foi encontrado alguma coisa, a senhora soube se em alguma casa teve? Não, aqui não, assim, não encontraram nada, nada. E o moço aqui dizendo, ó, é que é cidadão, eu conheço a senhora. Não conheço, não é, rebetaram, foi tudo aí. Aí, ó, quem aqui não acorda doido, muito, né? Apavorada, quem aqui não acorda apavorada? Eles ficaram com medo, eu morrer, ficaram com medo. Sou Mauro Alves, sou um cidadão, trabalho dia e noite, entendeu? Eu não estou contestando o trabalho dele, e sim a forma que ele chegar na minha residência. A polícia, ela tem que trabalhar, sempre correr atrás dos erros que estão acontecendo, mas o senhor está aqui falando sobre o ocorrido. A situação, como ele chegar, entendeu? Eu acho que ele tinha que investigar, entendeu? Saber se eu sou cidadão, se eu sou bandido, para fazer o que eles fizeram comigo. Eles me botaram no chão, me deitaram no chão. Do jeito que eu acordei, sem saber o que estava acontecendo, perguntando por droga, por armas, entendeu? Eu sou um cidadão, só trabalho dia e noite, trabalho, pago meus impostos direitinho. Sou um cidadão, tenho o direito de ir e vir, entendeu? Eu acho um absurdo, aí. Tudo vai arcar com esse prejuízo aí, ó. Aí, agora, tá aí, ó, minha casa quebrada, vai dormir aberta, entendeu? Quem que vai agora arcar? Entendeu? É uma situação muito difícil. Portanto, aqui são as reclamações que a vizinhança aqui na Avenida Campo Maior estão fazendo. E fica mais essa matéria do repórter do povão, Joselito Andrade, para a TV Capital.